E hoje é dia de você e o doutor que traz como tema a hepatite, que segundo estimativas atinge até 2 milhões de brasileiros. Mas de acordo com a Organização Mundial de Saúde, apenas uma em cada 20 pessoas infectadas sabe que é portadora da doença. Por isso é fundamental você conhecer os sintomas, os fatores de risco, as formas de transmissão, como prevenir e combater esse inimigo que é silencioso, gente. E é justamente isso que nós vamos aprender agora com o doutor Antônio Spreuser, que já está aqui pronto para nos atender. E eu gostaria de saber, doutor, o que é a hepatite? Como ela ameaça a nossa saúde? Então a hepatite, ela é uma inflamação do fígado. Só que a hepatite, ela tem várias causas. Pode ser, se você toma um remédio, por exemplo, o remédio pode agredir o fígado, você tem uma hepatite. Tem uma hepatite chamada autoimune, que o teu corpo faz anticorpos contra o fígado. Tem hepatite álcool, tem uma chamada hepatite alcoólica. Mas hoje o programa, você e o doutor, vai falar sobre a hepatite viral. Geralmente o vírus da hepatite, que está aqui na minha mão, é um picornavírus. Olha o nome dele. Como? Picornavírus. O nome já é feio, né? O nome já é feio. Imagina o que ele faz, então. Pois é. E esse vírus da hepatite, que é o vírus da... Eu vou começar a falar da hepatite do tipo A. Tá. Esse vírus da hepatite A, ele entra no fígado e ele agride o nosso fígado. Agora, tem os métodos de transmissão. Como que você pega? Como que você pode pegar esse vírus? Se é viral, você pega no ar? Viral, você pega aqui, assim, Tice. Transmissão fecal oral. Quer dizer, o vírus mora nas fezes do homem. Então, se existe o vírus nas fezes do homem, por exemplo, você vai tomar um banho de mar. As pessoas vão no mar, às vezes podem... Evacuar. Evacuar no mar. Então, você vai tomar um banho de mar, você já pode pegar a hepatite. Você também pode, no contato sexual, oral, anal, você pode pegar. Em São Paulo, este ano, teve uma epidemia. Veio da Europa essa epidemia e provavelmente foi por contato sexual aqui no Brasil. Águas e alimentos contaminados. Por exemplo, você vai pegar uma fruta. Você não lava a fruta. Você vai comer uma ostra. A ostra fica onde? No mar. Você vai comer a ostra crua, no mar contaminado. E transmissão de pessoa para pessoa. Você cumprimenta uma pessoa, você beija uma pessoa, você pode ser contaminado pelo vírus da hepatite do tipo A. Então, agora eu queria conhecer os sintomas, né? Porque você já disse que o sintoma é silencioso. Às vezes é uma doença silenciosa. Às vezes não. É uma doença silenciosa. Então, vamos ver os principais sintomas da doença. O primeiro sintoma é o cansaço. É um cansaço inesperado, que você não tem explicação. Por que você não tem força para sair da cama? Tontura. Essa tontura pode ser o dia inteiro que você está tonto. De manhã, à tarde, não tem hora para ter essa tontura. Você come, às vezes, as coisas te dão enjoo e vômito. E, às vezes, sem comer, você fica meio enjoado o dia inteiro e fica aquela coisa. Febre baixa. Sempre a febre da hepatite é baixa. A febre muito alta é quando a hepatite é fulminante, que é outra coisa. De repente, se a pessoa tem dor de cabeça, pode ter dor de cabeça, dor no pescoço, dor na região cervical, dor na barriga. Essa dor na barriga pode ser dor encólica, pode ser dor na barriga inteira. Às vezes, pode dar diarreia também. A pele, olha só como é que ficam os olhos. Pele e os olhos amarelados. Isso chama-se icterícia. Urina fica escura. Você vai fazer xixi, tem aquela cor de Coca-Cola. Nossa. E as fezes ficam esbranquiçadas. Isso tudo porque o vírus está lá dentro do fígado, lesando esse fígado e isso pode acontecer mesmo. Agora, doutor, como é que eu trato a hepatite A? Bom, o tratamento, primeiro, assim, o diagnóstico, Aninha. Como é que se for o diagnóstico? É através do sangue, não? É através do sangue. Você faz o exame de sangue que tem no sangue os anticorpos da hepatite para ver se você pegou a doença ou não. E aí, como é o tratamento, Ana? Como o vírus da hepatite A é um vírus benigno, ele, às vezes, não dá muita lesão no teu corpo, Então, você pode tomar um remédio para um enjoo, você pode tomar um remedinho para dor, mas toma cuidado. Toda vez que você tem hepatite, cuidado para tomar remédio, porque o fígado já está doente. Se você vai pôr mais remédio, então toma cuidado. Então, por isso que a prevenção é a melhor coisa. Então, vacina da hepatite do tipo A, ela deve ser dada desde a criança e os adultos também devem ser vacinados. Ah, é? Por quê? Até que idade? O adulto não tem idade. Você colhe um exame de sangue para ver se você tem imunidade já. Se você não tiver imunidade... Você pode fazer a vacina. Tome a vacina. Todos os anos, uma vez na vida? Uma vez. Pode tomar duas a três vezes na sua vida. Mas sempre veja no sangue se você tem imunidade. Porque às vezes você tem imunidade boa e não precisa. Como que a gente previne a hepatite? Agora que é importante saber a prevenção. Primeiro, lave bem os alimentos, verduras, legumes, frutas, tudo que você for comer. Consumir sempre água potável. Cuidado com o gelo dos lugares que você não conhece. Você vai pegar um gelo. Você vai para uma cidade que tem hepatite, vai pegar o gelo? No gelo tem o vírus e você vai se contaminar. E lavar sempre as mãos. É a forma mais eficaz contra a hepatite A. É a vacina e lavar sempre as mãos. A gente acabou de aprender tudo sobre a hepatite A. Porém, existe também a B e a C. Qual é a diferença? Como acontece a contaminação? Os tratamentos. Logo após o intervalo, o doutor Antônio Desprosso conta pra gente. Você e o doutor de hoje, nós estamos falando sobre hepatite. O doutor Sprosso já explicou sobre a hepatite A e agora falta a hepatite B e a C. E eu queria saber, doutor, qual a diferença da hepatite A pra hepatite B e C? A hepatite B e C são doenças que podem levar o fígado a ficar mais doente, o que a gente chama de doença crônica. Tem pessoa que pega a hepatite B e C e fica 10, 20 anos sem saber que tem um problema no fígado. Mas o que acontece é que a gente sempre fala que é uma doença silenciosa. Pode levar anos, 10, 15, 20 anos pra você ter algum sintoma. Que geralmente são parecidos com a hepatite B tipo A. Urina, fezes claras, a pele fica amarela, equiterícia, dor de cabeça, mas como se fosse uma virose mesmo. Mas o importante é a gente sempre lembrar quais são, como você pega essa doença. E a hepatite tipo B e C, na gravidez, ela pode já passar da mãe para o filho, por isso que o nenê quando nasce já tem que tomar a dose da vacina. Relação sexual sem proteção é típico para a hepatite B e C. E cuidado com a contaminação, com sangue contaminado em, em quem? Em transfusão sanguínea, em aparelhos de barba que você divide com o teu amigo, vai fazer a unha em cabeleireiro que você não desconhece. Isso aqui, tem que tomar cuidado mesmo. Alicates, olha, escova de dente, tomar injeção, por exemplo, usuários de droga. Essa situação é muito frequente. E uma coisa que é mais grave ainda é que a hepatite B e C, aqui você tem um fígado normal, a hepatite C, particularmente a C, ela leva o fígado a cirrose e pode levar ao câncer de fígado também. Doutor, quando o fígado da gente chega a esse estágio, a esse ponto, aqui é transplante? Nesse ponto você faz transplante de fígado. Tanto é que hoje no Brasil, nesse ano, infelizmente, nós tivemos quatro transplantes de fígado por causa da hepatite A, hein? Gravíssimo o caso. Então, precisa sempre ter em mente o quê? Primeiro o diagnóstico, que a gente colhendo um sangue, a gente já sabe se você é portador da hepatite B ou hepatite C. E aí você pode fazer um tratamento. Hoje tem tratamento tão bom, tão eficiente para a hepatite do tipo B e C, que você fica praticamente curado com novos remédios antivirais, uma injeção que você toma uma vez por semana, tudo isso aqui está disponível no Sistema Único de Saúde. E como eu falei, a forma principal de você fazer é a vacinação da hepatite B. Para a prevenção? Não existe vacina para a hepatite C. Não. E lembre-se que temos vários vírus de hepatite, não é só A, B e C. Tem o G, é o H, tem outros tipos de vírus, mas no Brasil é muito A, B e C. Me chamou a atenção de uma coisa quando o senhor estava falando da medicação. Pois não, Aninha. Praticamente curar. Significa que não tem cura, doutor? Não, não. Ela tem tratamento. Tratamento. Existem pacientes que ficam completamente curados da hepatite B e C. Vai ser raro. Mas controlados, todo ano, a cada seis meses, fazendo acompanhamento com hepatologistas. Então a gente consegue acompanhar. E os casos de reversão da doença são muito bons, graças a Deus. Agora então a gente vai falar sobre prevenção. Qual a prevenção para as hepatites B e C? Não compartilhe escovas de dente e não compartilhe lâminas de barbear ou depilar. Eu estou impressionada com a história de escova de dente. Gente, escova de dente parece bobagem, mas não pode compartilhar. Escova de dente é sua. Você não divide com um colega. É verdade. Dormiu alguém em casa? Ah, esqueci minha escova. Sinto muito. Escova com o dedo. Põe na pasta e vai que vai. Agora, alicate também. Vai fazer a unha, leva-se o próprio alicate, né? Exatamente. É gílio. Olha, Lê, eu vou chamar a atenção da vacina, que é importante sempre levar. E prevenção sexual. Evite o contato com sangue, sempre use preservativo. Isso aqui, se você lembrar disso, já valeu. Vou embora para a minha casa, tranquilo, que eu fiz a minha missão. Cuide-se, previne-se, por favor. Prevenção é tudo para garantir saúde. Doutor Antônio de Próssia, muito obrigada. Obrigado, boa semana para você. Peraí, peraí, calma, calma, calma. Eu estou agradecendo aqui no estúdio, porque logo depois do programa ele participa do chat e você tem a oportunidade de fazer mais uma consulta, fazer as suas perguntas, se ficou alguma dúvida. Doutor, até semana que vem. Obrigado, terça-feira que vem tem mais. Obrigado.